Original Clique Records Descobre que a estrada não acabou Ela solta um monte de cima Essa câmera dele é top demais Foca muito rápido É foco manual Mas tem automático também, eu não gosto Porque desfocam toda hora É porque toda vez que eu me mexo, ela vai focar de novo Poesia motiva E nascer da vida Eu voltei Do outro lado Trazendo a vibração Pra você ouvir e tremer seu coração Venceu a depressão Ansiedade Que dominou o sobrenatural Jogaram nesse pão se o diabo apenta Eles te ingestes Ou a alma violenta Pra quem tu disse ali Não tá baixando Pra estrada 3 A Fênix Nunca morre Eu que eu a fênix Nome das álbias Cátu Mênix Eu quero chegar ao menos desde cada um de vocês Só te falar Não é de uma vida Vem lá Asas queimadas caindo do céu Asas queimadas caindo do céu A vi lendária na cidade da cinza Sou criatura em evolução Mais uma vez eu perdi minha vida Mas sou sujeito a ressurreição Cria da guerra, berço no vulcão Sou precioso o anel de Sauron Quando pensar que pode controlar Eu vou causar sua destruição Aqui de guerra, bombar nuclear Foco na mira, pronto pra atirar Meu inimigo tá de ser tecido Porque ele achou que eu não ia chegar Pode tentar me derrubar Guerreiro nunca pode gelar Essa batalha você não venceu E não é hora de comemorar Ponto nos dedos que correm por mim Perdi as contas, fiquei sem a mão Hoje em dia tu vale o que tem E o foco deles é sempre o cifrão Igual a busca e volta do forão Humanidade sempre foi cruel Acaba igual o implante em busca do sol Asas queimadas caindo do céu Jocando os cacos na reflexão Passei veneno e sou pregui Agradecendo na minha oração Tipo uma fênix eu renasci Tipo uma fênix eu renasci Tipo uma fênix eu renasci A fila idária nascida da cinza Sou criatura em evolução Mais uma vez eu perdi minha vida Mas sou sujeito a ressurreição Cria da guerra, aberso no vulcão Sou precioso o anel de Sauron Quando pensar que pode controlar Eu vou causar sua destruição Tanque de guerra, bombar nuclear Foco na mira, pronto pra atirar Meu inimigo tá desprotegido Porque ele achou que eu não ia chegar Pode tentar me derrubar Guerreiro nunca pode gelar Essa batalha você não venceu E não é hora de comemorar Boto nos dedos que corre por mim Perdi as contas, fiquei sem a mão Hoje em dia tu vale o que tem E o foco deles é sempre o cifrão Igual a música e volta do forão Humanidade sempre foi cruel Acaba igual o implante em busca do sol Asas queimadas caindo do céu Asas queimadas caindo do céu Original Clicky Records Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri